O sono do polvo, assim como o nosso, pode ser dividido em duas fases. REM, com intensa atividade cerebral, e não REM, mas quieta. Uma pesquisa brasileira de 2021 já havia constatado isso. Agora, cientistas filmaram os animais em altíssima velocidade e resolução 8K e monitoraram sua atividade cerebral para obter mais detalhes. A cada hora dormindo, aproximadamente, os polvos entram por um minuto na fase REM, em que a atividade cerebral é similar à de quando estão acordados. Nessa fase, tentáculos e olhos se contraem, a respiração acelera e a pele cintila com cores vibrantes. Despertos, os polvos controlam células pigmentadas para criar uma vasta gama de padrões, usados para camuflagem, para alertar predadores e se comunicar com outros polvos. Os mesmos padrões foram observados durante a fase REM. A equipe especula que essa atividade durante o sono pode servir tanto para aperfeiçoar o comportamento, quanto para a manutenção das células. Outra hipótese é que os animais estejam revivendo experiências que tiveram acordados e aprendendo delas, ou seja, algo similar a um sonho. Os pesquisadores pretendem seguir investigando para descobrir. Durante a fase não REM, a equipe observou um padrão de ondas semelhante ao de mamíferos, com significado ainda desconhecido mesmo para essa classe de animais. Usando um microscópio muito avançado, a equipe notou que essas ondas ocorriam em uma área do cérebro associada a aprendizado e memória, o que pode dar pistas sobre nosso próprio sono.